Bom, a gente tá chegando aqui na nossa última música de hoje, mas eu queria muito agradecer o calor aqui que vocês passaram pra gente, né Taquete? Que delícia que foi participar, a gente tava muito ansioso pra participar aqui com vocês. Com certeza, e ver o rostinho de vocês aqui pertinho, né, é a melhor sensação do mundo. Eu espero que vocês continuem se cuidando, claro, e aproveitem da maneira mais segura possível, porque esse evento tá incrível. Muito obrigado, então, pelo carinho. Vamos agora pra nossa última música. Eleni Hara, Taquete Nishimura, nos despedimos aqui. Muito obrigado pelo carinho e espero de coração nos vermos em breve. Vamos lá, última música? Eu não conheço, né? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.